Olá! Uma das marcas mais recentes no Brasil, com revenda em Brasília, a indiana Maíndra está agitando o mercado de picapes médias, de cabine simples e dupla, e dos utilitários esportivos movidos a diesel. Quem explica a razão do sucesso é o diretor comercial da Maíndra Goveza. Quais são as principais características desse carro para a atração dos clientes, que atrai os clientes? Veja, Saulo, você tem um carro que tem o que há de mais moderno na tecnologia de motorização a diesel, o sistema do carro é Bosch, já está de acordo com a norma Euro 4, que é a mais rígida do mundo, então, além de ser um carro que polui pouco, polui menos que os outros, inclusive, é bastante econômico e não perde na potência, o que mais você gostaria nesse sentido, né? É um carro que tem itens de conforto que alguns não têm, como, por exemplo, ar-condicionado, CD-Play, vidros elétricos, tração 4x4, motor turbo diesel, tudo de série, e é um custo-benefício que é imbatível, porque ele chega a ser de 30% a 40% mais barato do que qualquer outro concorrente. Veja, hoje você tem aí as picapes lançamentos no mercado, estão variando na casa de 120 a 130 mil reais, isso aí qualquer um hoje sabe. E o nosso veículo, que tem o mesmo nível de equipamentos, está sendo vendido hoje, inclusive esse domingo aberto, por R$ 79,990. Você pega o SUV, que é o nosso veículo fechado, ou o jipão, como os clientes estão carinhosamente chamando, é um veículo aí que os concorrentes hoje estão na casa de 130 a 180 mil reais. Eu estou vendendo o nosso aqui, R$ 89,550, com rodas de liga leve, bancos em couro, ar-condicionado, vidros elétricos, motor turbo diesel, tração 4x4, intercooler. Então, é um carro espetacular, com sete lugares, coisa que poucos têm, ar-condicionado, inclusive, para os passageiros, e é um custo-benefício que é imbatível. Cabe dizer aqui que o veículo já é montado no Brasil, e que o nível de peça deles é considerado universal, ou seja, eixo diferencial, tração, é coisa que outros carros da GM, Ford, possuem também. Então, é um carro que tem um nível de tecnologia classe mundial e um preço muito acessível. Pois é, e se você quer conhecer os produtos Mahindra, aproveite o fim de semana para ir à concessionária, fazer um test-drive e comprovar o que Stênio da Costa acabou de afirmar. Mahindra Govesa fica no Cia, no final do trecho 3-4, lote 1665-1675 e telefone 3535-4000. Agora fique ligado que o Autogiro está começando! A conectividade tem sido uma tecnologia cada vez mais presente na indústria automotiva brasileira. Uma das mais recentes novidades do mercado é o Renault Sandero Nokia, uma série especial que oferece ao usuário os mais variados e atuais serviços disponibilizados pela rede de telefonia móvel. Uma parceria entre a Renault do Brasil e a Nokia do Brasil proporcionará aos consumidores brasileiros uma solução de convergência que traz o que há de mais avançado em termos de tecnologia móvel combinada a um veículo que reúne desenho moderno, amplo espaço interno e robustez. Trata-se da série especial Sandero Nokia, prevista para ter mil unidades e que conta com a exclusividade de ser o primeiro modelo produzido no Brasil a vir equipado com sistema de navegação GPS. E à direita, e em seguida, vire à esquerda. Sistema Bluetooth, que permite conversar sem manusear o aparelho. Alô? Alô, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você? MP3 player, streaming de áudio que acessa as músicas da memória do celular e as transmite pelos alto-falantes do veículo, rádio FM, câmera fotográfica com 5 megapixels e leitura de arquivos MS Office e Acrobats. Toda essa tecnologia facilita o dia a dia dos usuários e é gerenciada pelo aparelho celular Nokia N95. A série especial se diferencia das demais versões de acabamento da linha Sandero por contar com um aerofólio na cor preto fosco instalado na parte superior da tampa do porta-malas, exclusivo adesivo e identificador na tampa traseira e monogramas Nokia nos paralamas dianteiros acima dos sinalizadores laterais de direção. O Sandero Nokia conta com uma completa solução de conectividade que engloba também o CarKit Nokia CK20W, que integra o conforto da comunicação por Bluetooth com funções de áudio e multimídia rádio CD Player MP3 VDO com comando satélite na coluna de direção, módulo GPS Bluetooth Nokia LD3W e suporte veicular para celular. O Sandero Nokia traz ainda os mapas das principais cidades do Brasil carregados na memória da antena GPS e por um ano os proprietários dessa série especial estarão isentos de custos com atualizações e de navegação. O cliente também poderá optar por atualizar os seus mapas através da internet, sem nenhum custo. Todos os componentes fixos do Sandero Nokia, como o CarKit, por exemplo, são instalados ainda na linha de montagem do modelo. Além de toda essa tecnologia embarcada, o Sandero Nokia conta com uma completa lista de equipamentos de série que inclui ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas com comando por radiofrequência, bancos de veludo, computador de bordo, rodas de liga leve com aro de 15 polegadas e faróis de neblina. O Renault Sandero Nokia está sendo oferecido com preço sugerido em R$ 47.290, R$ 3.500 a mais que o modelo Privilege, que dá origem à série. A seguir, linha 2009 do Volkswagen Fox inclui versão tunada na fábrica. R$ 4.590, R$ 4.590, R$ 4.590, R$ 4.590, R$ 4.590.